Bora meu povo, Rafa falando aqui Seguinte cara, hoje é sábado, hoje eu vim aqui Tô com o Kaique, a gente veio dar uma Volta aqui, troca ideia, eu tô indo lá visitar meu pai agora Pra quem não sabe, meu pai tem empresa E tal, e a gente vai pro trocar ideia Pra ver como é que essa crise tem afetado As empresas, o comércio E o mais importante, não só apresentar o problema Mas a solução, o que você pode fazer, você que tem o seu negócio O que você pode fazer, os primeiros passos que você pode dar Pra sair disso, porque apontar O problema é fácil, todo mundo aponta Mas pra sair dessa situação, que é o mais importante Então segue o vídeo aí, o vídeo hoje tá pesado Empreendedorismo, falando de crise Mas falando também de solução Então fideliza no like, tamo junto, vamos lá Então pessoal, a gente veio aqui, vim conhecer meu pai Vocês já conhecem, já apareceu em alguns vídeos e tal E outro dia a gente foi almoçar O restaurante Kaique almoça muito aqui Vou nem citar nomes, obviamente Mas a gente pô, conhece o pessoal Então a gente entrou lá, almoçou lá no fundo E o canal acabou abrindo só pra gente E mano, a gente passou por uma mesa E tinha mais ou menos uns 25 a 30 Papel de rescisão E alguns amigos nossos empresários Cara, tão passando também a visão deles Por exemplo, tem amigos meus que já demitiu 15, 20 funcionários Ele acabou também demitindo vários Porque o cara não pode ficar com a folha salarial E pagando E não tem ninguém ali pra poder trabalhar Tudo parado Com a obra parada Algumas obras pararam Outras obras a gente teve que reduzir Quase de 50% do funcionário Pra poder manter a obra Então tipo, consequentemente Quando a gente reduz o quadro de funcionário Reduz os recebimentos também O faturamento diminui E a gente não tem condição de arcar com esses custos O pessoal acha Tem essa visão que é o seguinte Acha que o empresário é o cara que tá com caixa Que tá com banco cheio do dinheiro E quando acontece uma crise dessa O cara vai chegar lá Demitir todo mundo Ir pra praia e ficar de boa Tem quanto tempo que tem empresa? Em 2002 18 anos 18 anos Como é que funciona? Nunca passamos na situação que estamos passando hoje E estamos fazendo uma avaliação Pra verificar se vamos demitir Ou se vamos reduzir 50% o horário e salário Conforme a proposta do governo federal aí Que não tá bem definida ainda Mas a situação é triste Hoje a minha dificuldade talvez seja menor Porque de um bom tempo pra cá O que é que eu fiz? Eu terceirizei muito a mão de obra Diminui muito a mão de obra local da empresa E terceirizei muito Hoje eu vou sofrer muito menos do que alguns amigos Alguns colegas que tem indústria Como a nossa E já ligaram pra mim e já falou Teve um que demitiu as 38 pessoas Já demitiu Todo mundo Mesmo segmento meu Demitiu 38 pessoas Ele demitiu Ele falou que Quando retornar vai verificar a quantidade Que ele vai readmitir Pra ver se vai funcionar a empresa ou não Então a situação é triste É triste E a cada dia que passa Só aumenta a dificuldade do empresário Porque ninguém tem caixa pra suportar 30 dias Imagine 60 ou 90 dias parado O pessoal acha que toda empresa Como se fosse uma Nestlé Uma Pirelli Uma Ford Que é uma empresa bilionária Cara, a maioria dos empresários Entenda uma coisa O empresário que mantém o país funcionando É o pequeno empresário Não é o grande Se você pegar uma Ford Por exemplo Que tem aqui perto da minha cidade Emprega ali Sei lá 2 mil 2 mil pessoas Beleza 2 mil pessoas O movimento da economia local E etc Muda até uma cidade Mas não é nada Comparado a quantidade de pessoas Que tem na própria cidade Ou na Bahia Ou eu estou no Brasil Obviamente Então tipo assim Grandes empresas empregam muito Muda a economia local Muda Mas quem mantém O país É o pequeno empresário E o pequeno empresário Não tem fluxo de caixa Eu vi muita gente falando Nos comentários Ah O empresário Muito idiota Normalmente Um cara desse Nunca teve um PJ Na vida Aí o cara comenta No meu Instagram Que os empresários Estão quebrando Estão demitidos O cara fala Mas o empresário Que não tem um fluxo de caixa Para se manter Durante um ou dois meses parado Ele não deveria estar aberto O que você acha disso? Isso não existe Isso não existe Hoje em dia As grandes empresas Hoje Eles não detêm de estoque Hoje Eles não Não tem depósito Hoje a mercadoria Chega na loja Vai direto Para a prateleira Para se vender Então As grandes não tem Imagine os pequenos Ninguém tem Um capital de giro Muito curto Para você suportar Trinta dias Na situação que está hoje Sem você ter receita E as despesas estão vindo Quando eu estava Na Nestlé Os caras Isso foi em 2011 2012 Os caras compravam cacau Matéria-prima Não é bolo do final Matéria-prima E o estoque dos caras É tão pequeno Nestlé Eu estou falando Que chegava Tipo assim Dez, quinze carretas Os caras deixavam A carreta no pátio Servindo como estoque Porque não tinha mais estoque Porque É muito reduzido hoje Nenhuma indústria Hoje quer ter um estoque Gigante Para poder pegar Vender E aí Passar Agora Vindo isso aí Dos funcionários Tu falou que Muito colega de trabalho Está tendo que demitir Quanto é que tempo Tu acha que mais ou menos Pode voltar Essa recessão Ou que pode contratar De novo Ou se as empresas Vão poder Estar trabalhando Da mesma forma Que antes da crise Vai ser muito difícil Porque Você recuperar O que você perdeu Uma empresa Tem algumas Que é impossível Retornar Duvido voltar Muito difícil Depende muito Seguimento Certo Se a empresa Tem alguma gordura Para queimar ainda Se não tem É muita particularidade De cada empresa De cada segmento Mas eu sei de uma coisa O desemprego vai ser Absurdo Já está sendo absurdo Por conta dessa problemática Inclusive cidades Que não tem nenhum caso Do coronavírus Está tudo fechado Sem necessidade Sem nenhuma necessidade E aí vai causar o que? Desemprego Fome Miséria E quem sabe Até saque Se continuar Dessa maneira que está Vai acontecer Infelizmente Tem um dado Que eu não estou Lembrando agora Seriamente Mas é mais ou menos A cada 1% De desemprego Num país É mais ou menos 120 e poucos mil mortes Por quê? Porque o cara Não tem dinheiro Para comer Não tem dinheiro Para comprar remédio Tem muita gente Fala Ah o cara Vai morrer de fome Isso aqui Cara Morre sim Não só morre Fiquei com fome Morri Mas desnutrição O cara se alimenta mal Fica doente mais fácil Não compra medicação Fala para o cara Que acabou demitindo O que o cara Passou sobre o remédio Não Tu ouviu na fila O cara falando Do remédio do filho Foi que Estava tudo fechado Começa tudo fechado Na primeira semana Da quarentena Material de construção Tudo fechado E eu tinha um material Em estoque Dentro de uma loja E eu tinha solicitado Ao dono Que abrisse o depósito Para os colaboradores Pegarem o material Porque eu estava necessitando Quando chegou lá Tinha outro pessoal Que estava na fila Para pegar um material E o cara falou assim Velho Eu estou comprando Esse material aqui Para revender ali na frente Para outra pessoa Porque eu tenho um filho Que é cardiopata De 5 anos E o remédio dele Custa 290 reais Na época O auxílio ainda era de 200 reais O auxílio que o governo Tinha lançado Aí ele falou Se esse auxílio lançar Eu ainda não consigo Comprar o remédio Do meu filho E aí a gente vê O desespero do cara Que a gente vê É fácil a gente falar Pô, vamos ficar em casa É o que eu falo Se o cara tem a condição De ficar Beleza Eu acho certo Agora tipo assim Ele não pode julgar Quem tem a necessidade De trabalhar Tipo É fácil a gente falar Fica em casa Com a gente Todo o suporte Que a gente tem Conta paga Conta paga As vezes O cara quer comer O cara pede um iFood O cara faz qualquer outra coisa Eu não estou julgando Quem faz isso Não estou julgando Cada um na sua Mas cada um na sua O cara só não pode julgar Ações dos outros Entendeu Tipo Aí o cara chega Ver o filho gritando De fome dentro de casa O cara vai fazer o que Pois é Teve um cara Um amigo meu Que é dono de bar Tem aqueles caras Que vão em bar Vender película de celular Carregador e tal E aí o cara ligou pra ele O cara pegou o telefone dele Nem íntimo Nem amigo O cara ligou Falou Lembra de mim Eu vendo no teu bar De vez em quando E passa com o celular e tal Com a mochila vendendo Película Pô cara É o seguinte Eu tenho uma filha Recém-nascida E não tenho dinheiro Pra comprar o leite Estou precisando de 50 reais hoje Não tem nada em minha casa Nada Não sei mais o que eu faço Aí ele foi lá Deu ajuda pro cara e tal Então é muito cômodo Como o Kaique falou O cara tá em casa De boa Assis o Netflix Comendo pipoca e coca-cola E falar Não Fica em casa Hashtag fica em casa Não sai E ainda julga as pessoas Que estão na rua ainda Ah fulano tá trabalhando Chama o cara até de vagabundo Vai pra casa Não sei o que Cara Cada um sabe da sua realidade A gente tá vivendo Num momento que Nunca existiu Na história Da Nossas vidas Aconteceu acho que 1918 1920 Uma pandemia parecida Mas obviamente Pela velocidade da informação A nossa tá sendo Muito mais rápida Acredito também Que a gente vai sair De forma mais rápida Mas obviamente Vai ter algumas cicatrizes Entendeu Vamos falar sobre oportunidades No momento Muita gente tá perguntando Pô Tá tendo já A oportunidade Dentro desse momento De crise Ainda não O pessoal ainda não Caiu a ficha Do que tá acontecendo Entendeu Por exemplo A gente foi ver Outro dia Alguns terrenos O pessoal Tipo mesmo preço O pessoal não tirou Um real Preço de carro usado Mesma coisa Não tirou real Como é Que é que eu acho Que vai acontecer Daqui a mais ou menos 20 Um mês Um mês e meio Quando as indústrias O comércio Começa a abrir Principalmente Aquele cara Que por exemplo O cara que tem mercado Hoje Que tem padaria E tal O cara tá funcionando Porque pode funcionar Mas aquele cara Que tem loja De sapato Ele não tá abrindo O cara que tem loja De itens Entre aço De luxo Supérfluo Entre aço Não tá abrindo Então esse cara Ele tem terreno Esse cara Ele tem carro Esse cara Tem comércio Esse cara Esse cara Então esse tipo De cara Que vai Se apertar Vai ter que vender Alguma coisa E aí que surge A oportunidade Teve uma crise 10 em 2008 Fala pro pessoal Por que que tu Redecidiu na época Acho que foi depois disso aí Que tu começou a reduzir Mais ou menos nessa época Um pouco depois Reduziu o quadro de funcionários Ou foi em 2000 Não foi depois Foi em 2011 10 pra 11 Que eu resolvi a reduzir E começar a comprar material Já acabado Semi acabado Em outras indústrias São Paulo Que era tudo Fazia tudo No interior Então hoje eu fabrico Praticamente do que Do nosso catálogo Hoje só 20% 80% é terceirizado Então minha mão de obra Reduziu bastante Né Eu acho que Nessa época Porque a crise Estourou em 2008 Nos Estados Unidos A gente só vê Sentiu o efeito Da crise aqui no Brasil 2010 e em diante Eu lembro dessa época Que entrou aquela recessão Triste Né Que a gente tentando Recuperar Final de 2018 Pra entrar em 2019 E aí agora Vem essa bomba aí Então vai ser Em relação à economia Vai ser um desastre Né Muitas empresas fechando E o desemprego vai pipocar A gente só vai sentir isso Na realidade Daqui a um ano Dois anos em diante Por enquanto A gente vai se safar Do jeito que a gente pode Do jeito que a gente Consegue fazer Né Cada um com sua reserva Ou então não Mas vai ser Para a economia Vai ser um desastre Isso aí Já está sendo Porque o que acontece A gente está vendo aqui hoje Todo mundo está olhando Aqui a parte Superficial A gente vai receber benefício hoje Empresa vai receber benefício Os Enxugar gelo Vai enxugar Agora uma hora A conta vai pagar Esse dinheiro Uma hora A gente vai ter que pagar A conta É que nem O pessoal fala Eu vi muita gente Falando comigo assim Pô Kaique Você fala que na época Do Eu não vou entrar em mérito De política aqui Mas na época Do Minha Casa Minha Vida Pô estourou Todo mundo É obra 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 em cima de obra Para a custa civil Foi ótimo Engenharia Pô show de bola Mas uma hora A conta ia pagar A conta chegou E a conta chegou Para pagar E o pessoal Não estava disposto a pagar Como se fosse algo Que tivesse sido dado Sim É a mesma coisa A gente tem uma previsão De déficit Depois desse De tudo isso que está acontecendo De 1,6 trilhões É muito dinheiro Isso aí da construção Foi exatamente isso Na época Lembra que Condomínio é torto e à direita Todo mundo queria morar em condomínio Todo mundo queria comprar casa Em condomínio Hoje A gente vê Regiões novas na cidade Que tem tipo assim Pô 10, 15 condomínios Que tipo tem 10% de casa vendida Isso E que é aquela coisa Uma hora a conta chega Tudo que a gente está vendo aqui Uma hora a conta vai chegar Obviamente Como eu falei até no início do vídeo Cara A gente está dando aqui Algumas dicas Nossos meios Do que a gente pode Para você poder Sair dessa crise E de uma forma Até melhor Pessoalmente falando Profissionalmente Se afetar menos O que meu pai falou aqui É uma parada muito top Que você pode levar Que é reduzir Quadro de funcionário E terceirizar Tem muito empresário Que me acompanha Muito cara Que tem empresa Que tem indústria Que pode estar fazendo isso Terceirizando E outra Até ajuda Por exemplo Ele tem muito Tinha muito torneiro mecânico Na empresa dele Que é repuxador Que é aquele cara Que faz a panela Que tem a máquina lá E etc O que aconteceu Foi passado o tempo Foi diminuindo o quadro Desse funcionário Só que os caras Desempregaram Não Os caras foram trabalhar Em casa Abriram o PJ deles Como microempreendedor individual E ficaram trabalhando de casa Então ele contratou Então ele contratou as vezes O próprio funcionário Que trabalhou para ele E o cara trabalha de casa Não só para ele Mas para outras pessoas também Então tipo Você acaba incentivando E formando novos empresários O cara Eu conheço Alguns também Que saíram de lá Contratou uma ou duas pessoas Colocou a mulher para trabalhar Um primo Contratou o pessoal E montou a pequena indústria Ele no fundo da casa Então tipo assim Cada um dando o seu jeito Do jeito que pode Entendeu? E isso aí Às vezes ajuda A economia voltar A aquecer De baixo Aquele cara do teu bairro É aquela parada Cara Durante esse momento Não compra nada De indústria grande Ajuda o pequeno Exatamente Vai no bairro ali O cara vai no mercadinho Ao invés de ir para o mercado grande E por mais que você vai pagar mais caro Você compre o que vai ser necessário no dia Mas você está ajudando outra pessoa ali Outro empresário Outro empreendedor Que está ali É o que a gente vê Na verdade O que é que eu penso Eu nem sei se eu podia falar isso aqui Depois a gente vê isso aí Mas tipo Tem certas medidas Que estão Tem que ser tomadas agora E vai É agora que a pessoa sabe O jogo de cintura Que o empreendedor tem Porque às vezes O cara vê a situação apertada Você tem uma Você tem 30 mil Para pagar de conta 40 mil Estou falando aqui De pequenos e micro empreendedores Que para a gente É muito dinheiro Tem gente que recebe isso no mês E gasta tudo Com conta para pagar O pessoal acha que empresário É que tem muito dinheiro E tal Mas tipo Você Conversar com Se você tem um aluguel De seu ponto Você conversar com É negociar É negociar Se você é um bom pagador O cara vai entender Por mais que ele viva de aluguel também Mas é Você pode tentar conversar com ele Diminuir 50% do aluguel Para você ir Conseguindo manter O seu ponto Tem que dar seu jeito Tem que dar seu jeito E ele falou interessante Muita gente vê O empresário Como se o cara Às vezes O faturamento Entre aspas Está 100, 200 mil Só que às vezes Passa um milhão de reais Pelo cara todo mês E sai 989 mil Então o cara Vai ficar com 10, 5 mil reais Eu já vi empresário Eu tenho um amigo Você tem empresa Que já falou Rafa Está aqui O meu faturamento Entre aspas Minha receita Está lá Passou no restaurante Do cara Na loja 900 mil reais No mês Ficou quanto para o cara 5, 6 mil reais Eu já vi isso acontecer Não é conversa Eu já vi Então cara Segura a onda Porque nem sempre Que aquele cara ali Que você está vendo Bombando a loja dele A empresa etc O cara às vezes Nem está ganhando Tanto dinheiro assim Vida de empreendedor Não é fácil E o cara que critica Mano Todo mundo pode ser Só você chegar lá Vai lá no internet MEI.com Você cria uma microempresa Individual E começa o teu negócio Se você acha que é fácil Manter funcionário Manter fluxo de caixa Se você Sabe como eu estou no Instagram Acho que é fácil Ter fluxo de caixa Para manter um, dois meses Cara Monta o teu negócio E faz Nunca vi nenhum empresário Chegar no meu Instagram Para falar essas bobagens Que o pessoal está falando Entendeu E o pessoal acha engraçado Que o cara às vezes fala Pô Não pode parar Porque a gente tem que trabalhar Porque as quantas tem que pagar Mas velho A gente tem uma empresa Se o Silvio tem a empresa dele Com os colaboradores dele Eu tenho a minha Rafael tem a dele Cada um aqui É responsável por 50 40 famílias A gente está falando aqui Diretamente Diretamente Para cada uma pessoa Eu estava vendo Para cada uma pessoa No comércio São cinco Um emprego direto São cinco indiretos Diretos Exatamente É É porque você tem 50 50 vezes 50 Não 250 pessoas Não Mas direto Direto Estou falando indireto É 2.500 Aí indireto Dá 1250 Sim 1250 pessoas Não dá para calcular Não dá para calcular Isso aí Não dá Vamos supor Eu tenho um encarregado Que tem um salário mais elevado Às vezes ele tem uma diarista Que está em casa Que está trabalhando A diarista compra no mercadinho Que compra no mercadinho Que compra na padaria E por aí vai Que ele compra quentinha Ao invés de ele não ter tempo De fazer o almoço Que ele vai em casa Só almoçar rápido Volta que tem uma hora de almoço Aí ele Isso tudo vai afetando Vai afetando E o cara fala Não Ele quer que trabalhe Para pagar as contas dele Ele não vai nem Ele não vai nem na empresa Quer que os outros Bote para trabalhar E os caras não sabem Que tipo É bem diferente a realidade Do que o pessoal O cara acha Ver um empresário bilionário Ele acha que todo mundo Todo empresário é aquilo ali Pô Queria a gente Queria a gente Não é assim que a coisa Funciona na prática Mas enfim Então cara Essa é a mensagem Que a gente quer passar Para vocês aí Espero que tenha um pouco Da nossa visão Para tudo que está acontecendo Para vocês pegarem dicas Tudo que a gente passou aqui Use de alguma forma Passe esse vídeo para os amigos Isso aqui é um alerta E também dicas valiosas De pessoas que estão Vivendo isso aqui Estão sobrevivendo Estão lidando com isso tudo aqui Da melhor forma possível De uma forma Que a gente acha necessário E a hora Tipo assim Foi o que eu estava falando Com o Rafael A hora da pessoa Reinventar é agora É Na crise É agora Tipo Eu estava falando com o Rafael Velho Eu vi que eu tinha Uma fonte de renda Que era a minha empresa E tipo A ficha caiu Quando eu tive a oportunidade A oportunidade não Tinha a chance De minhas obras pararem E eu sabia As coisas que eu tinha Para fazer Eu falei Pô Benão Eu vou investir Em mais fonte de renda Que foi no início O Caic parou algumas obras O que ele poderia fazer Ou fiquei em casa chorando Não Foi lá para o escritório Estou quase todo dia lá Para operar com o Thaís Aprender e tal Então tipo O cara está indo E o donos corre dele Fazendo as paradas Os custos da Hotmart Que eu falei com você Que ia ser uma renda extra Tanto para mim Quanto para qualquer outra pessoa Era possível Só basta ter a pessoa A visão de sair da zona De conforto agora Não é para o cara Estar parado dentro de casa E estar jogando o tempo fora Exato É para o cara Estar procurando Alguma coisa se reinventar Porque como o seu Silvio falou A crise A gente está só no início Na ponta do iceberg A crise mesmo vai chegar Daqui a seis meses Eu nem falo Daqui a seis meses A gente já vai sentir O problema Tudo que está acontecendo E essa é a hora também Cara Eu assim Eu dei Eu sempre Nunca gostei Desse lance do cara Só jogar medo Jogar problema Como a gente falou A gente está falando aqui Os problemas Mas está falando As soluções Que a gente está criando também Então você que está assistindo Não fica mestre Tipo Fuder o mundo vai acabar Cara Vai ter muita oportunidade A partir de agora Muita oportunidade Tem empresas Principalmente Eu falei no Instagram No Close Friends Semana retrasada Eu falei Tem muito negócio Muitas pessoas Muitas empresas Que estão se retraindo agora E é normal E é natural Demitindo Deixando de investir Cara Se você Tem uma desenvoltura Tem um caixazinho ali E você tem a oportunidade De se jogar De fazer algo a mais É a tua chance Por exemplo Vou falar de mim Eu peguei o prédio lá Que eu falei para vocês No vídeo No Instagram Aluguei Mano Vou ficar com o andar inteiro Lá por enquanto Se fosse outras horas Outras pessoas Cara Não Essa hora não Não pode não Porque vamos ficar de boa E está muito pelo contrário Eu me preparei Não Vamos dizer assim Você sabia que ia ter uma crise A gente nunca sabe Qual o momento certo Mas eu sabia que ia ter O mercado estava subindo demais Tinha hora que tinha que corrigir Então Chegou a minha hora Estava com caixa Vou investir nisso Por quê? Porque eu sei que daqui a seis meses Um ano Os meus concorrentes Entre aspas Não vão ter a estrutura Que eu vou montar hoje Então Quando a situação normalizar As pessoas estarem Com dinheiro para gastar Para investir Eu vou estar com a estrutura pronta Podendo entender tudo Não só do T7 Como da RK E dos outros negócios Que eu tenho Devo dar uma mensagem final E quiser também falar Sobre política aí Sei que você gosta Pode meter o par Não 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 vou falar de política não Só vou falar para o pessoal o seguinte Aproveita Na diversidade A gente Vamos usar a criatividade A inteligência Que de repente Você Aproveitando essa oportunidade Infelizmente Do que está acontecendo aí Vai surgir algo Que você possa fazer E rentabilizar O importante é isso Então Aproveita a oportunidade Sempre vai surgir algo A você fazer Para você ganhar algo Mesmo na situação Que estamos hoje Isso é importante Valeu? E é isso aí pessoal Deixa um like aí Manda para os amigos vídeos Tamo junto Até a próxima Valeu